O outro braço sem os dois braços O outro braço sem os dois braços Eu tô filmando animado Quando ele tá feito em Lisboa Rapaz, velho, cara Cara, eu tenho um braço triste nesse jeito Cara, sem os dois braços Sem os dois braços animados nesse jeito Como é que pode? Eu vou me perguntar aí O que é que ele faz pra ficar animado desse jeito Eu vou dizer, meu amigo Eu tô com um braço aqui Tô numa tristeza, numa um gosto tão grande E você sem os dois braços Tá animado desse jeito? O que você faz pra ficar animado desse jeito? Tô animado não, tô com o coceiro no cúmulo e com as costas! Meu Deus!